em nossos relacionamentos no dia a dia. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo a comunidade de Corinto, que já precisava de uma advertência por não vivenciar uma vida de partilha, recorda o gesto de Jesus Cristo na última ceia, para lhe indicar que devia guardar entre si uma comunhão que correspondesse à totalidade com que Cristo se entregou por nós e que continua a se dar a todos e a cada um. Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos repetir? Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazer isto...